Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, novamente aqui de maneira assíncrona, vamos falar sobre a teoria da norma jurídica do Norberto Bobbio. No vídeo passado a gente falou sobre os três primeiros capítulos e agora vamos focar nos capítulos finais. Igual o vídeo passado, vamos selecionar os pontos fundamentais, os pontos principais, o que não vai substituir a leitura do livro, certo? Então não deixem de ler, mas espero que esse vídeo ajude vocês também no caminhar dos estudos ou posteriormente com uma forma de revisão. Bom pessoal, esse vídeo vai ser um pouco mais curto que o outro, eu decidi falar aqui sobre o capítulo 4, capítulo 5, esses pontos que eu achei que são extremamente fundamentais. No capítulo 4, que fala sobre as prescrições e o direito, vamos tocar um pouquinho na imperatividade da norma e ver como que Bobbio afasta as teorias exclusivas, mistas e negativas. No capítulo 5, que foca nas prescrições jurídicas, nós vamos ver as diferenças, a diferença entre norma moral, norma social e norma jurídica, baseada na sanção e também vamos ver como Bobbio afasta os argumentos não sancionistas. E o capítulo 6, eu decidi que eu vou fazer um mapa mental, acho que é uma classificação das normas jurídicas, mas objetiva, então eu vou fazer um mapa mental e vou disponibilizar para vocês depois. Então acredito que esse vídeo vai ser um pouco mais curto que o passado. Mas, de novo, repetirei, não deixem de ler, porque no livro tem detalhes que também são importantes, mas que eu não trouxe aqui no vídeo. Chegando então no capítulo 4, Bobbio vai falar da imperatividade da norma. Dando continuidade ali ao que ele já vem tratando nos capítulos anteriores, que é mostrar a norma jurídica como sendo uma proposição prescritiva, ou seja, relacionada ao campo do dever ser. Então, são imperativos que estão destinados a gerar uma mudança de comportamento dentro de determinada sociedade, dos indivíduos daquela sociedade. E acho que vocês já devem ter notado que a linha, a construção de raciocínio de Bobbio, afastando teorias opostas ou contraditórias ao que ele está tentando defender, e aí na medida que ele vai afastando essas teorias contrárias, ele vai apresentando ali os seus argumentos. Então, ele vai tratar da imperatividade da norma, afastando teorias exclusivas, mistas e negativas. Primeiro, ele vai afastar as teorias exclusivas, eu vou fazer um resumo aqui, partindo do princípio que ou vocês leram ou que ainda vão ler, mas ele vai começar afastando a teoria que diz que as normas jurídicas são apenas imperativos negativos, ou seja, um imperativo relacionado ao não fazer, em contraste com a moral, que seria estar relacionada com imperativos positivos, ou seja, o fazer o bem, enquanto que o direito seria o não fazer o mal. E Bobbio vai dizer que, na verdade, não. Na verdade, o ordenamento jurídico é composto por normas tanto que estão imperativos positivos, ou seja, fazer, como imperativos negativos, ou seja, não fazer, para garantir justamente não só a liberdade, a liberdade alheia, como a cooperação. Então, não adianta a gente proibir se, dentro da função do direito, se a gente não estimular comportamentos cooperativos também. Então, não adianta apenas não fazer o mal, mas também deve-se fazer o bem. Então, o ordenamento jurídico é composto tanto de imperativos positivos como de imperativos negativos. Então, ele afasta essa teoria que foca apenas na proibição das normas jurídicas. Ele também afasta outra teoria que diz respeito a... que trata comando imperativo como se fossem coisas diferentes, mas, na verdade, eles se confundem. Esses dois termos, comando imperativo para Bobbio, são a mesma coisa nessa teoria da imperatividade. Também vai afastar uma teoria que diz que as normas jurídicas são apenas as normas técnicas. Essas normas técnicas são tipos de imperativos hipotéticos, que a gente viu no slide passado. Os imperativos hipotéticos, eles podem ser divididos em dois, em normas técnicas e em normas pragmáticas. E essa teoria que Bobbio está afastando diz que o ordenamento jurídico é feito apenas de normas técnicas. Só que essas normas técnicas, elas estão relacionadas a um fim possível, é uma possibilidade, é uma escolha livre. Então, se... e Bobbio diz que se o direito, as normas jurídicas fossem apenas normas técnicas, não daria para você diferenciar direito de um jogo de tabuleiro. As regras jurídicas, as normas jurídicas, com as normas de um vogo. Porque as normas de um jogo, você... é possível, você segui-las ou não. Mas que no direito, você, na verdade, deve seguir, você deve viver em sociedade, você está inserido ali, você não tem muita escolha. Então, está relacionado a normas pragmáticas também. Então, Bobbio já afasta essa teoria. Dado, não é mais um se você quer X, não é... Dado que você deve X, você deve Y. Então, você deve viver em sociedade e por isso você deve, por exemplo, seguir as prescrições das normas de determinado ordenamento jurídico. E tem outras teorias que Bobbio afasta, mas aqui eu trouxe só para vocês terem uma ideia. Ele é bem explicativo, bem descritivo e bem detalhista. Então, não deixem de ler também para entender melhor. Bobbio, então, continua. Agora, afastando o que ele chama de teorias mistas, que são aquelas teorias que admitem que o ordenamento jurídico é composto por normas imperativas, prescritivas, mas que não seriam só elas, só essas normas imperativas, que estariam ao lado dessas as normas permissivas. Mas Bobbio dá dois argumentos para afastar essa teoria, reforçando a imperatividade do direito, dizendo que direito e dever são duas faces de uma mesma moeda. Então, quando a norma jurídica está ali prescrevendo um direito para alguém, ela está, ao mesmo tempo que está prescrevendo um direito, ainda que implicitamente, ela está prescrevendo um dever para que as outras pessoas respeitem aquele direito daquele indivíduo. Então, é um direito, mas é um dever, ao mesmo tempo. E, por outro lado, se a norma jurídica está prevendo um dever, também ela está prevendo, ainda que implicitamente, um direito de alguém fazer com que esse dever seja cumprido. Então, sempre direito e dever vão estar nas normas jurídicas na mesma moeda. São duas faces, mas é a mesma moeda, é a mesma norma ali. Então, ele vai trazer outro argumento, dizendo que as normas permissivas, na verdade, elas pressupõem as normas imperativas. Elas não deixam de trazer, de alguma forma, as normas imperativas, porque o que seria, então, uma norma permissiva? É dizer que você pode, por exemplo, casar novamente com outra pessoa depois que você se divorciou. Mas, esse fato está pressupondo uma proibição anterior. Então, um tipo de imperativo anterior. Então, qual seria o imperativo nesse exemplo? Que você não poderia casar depois de se divorciar. Mas, aí, a norma permissiva, ela é como se fosse uma exceção a essa imperatividade anterior, sabe? Então, Bob afasta essa teoria que traz as normas permissivas como sendo ali de igual para igual com as imperativas, dizendo que, na verdade, essas normas permissivas, elas existem no ordenamento jurídico, mas elas estão ali sempre ligadas a direito e dever, que são duas partes da mesma moeda, e sempre estão pressupondo uma norma imperativa anterior ou implícita. E, depois, ele vai passar, então, para o afastamento de teorias que ele chamou de negativas, ou seja, que afastam a imperatividade da norma, que dizem não. Não é que os imperativos, normas imperativas, não são características de normas jurídicas. O que também, Bob afasta, e aí ele vai trazer o que Kelsen defende sobre isso, vai fazer toda uma reflexão, aí vocês têm que ler, também estou partindo para expor que ou vocês leram ou que ainda vão ler, mas que diriam que essa ideia, essa teoria negativa, em contraposição à imperatividade da norma, diria que as normas jurídicas dizem respeito a juízos. e nessa ideia, nessa teoria clássica, nessa concepção, juízos não seriam comandos. Mas, hoje, Bob vai refutar isso, dizendo que, na verdade, dá para a gente interpretar, como a gente viu, e os juízos hipotéticos, que juízos podem ser comandos também. Então, ele já vai refutar essa teoria negativa também. Ele vai trazer outras teorias, mas essas foram as que chamaram mais a minha atenção, enquanto eu estava lendo, e aí, mas não deixem de ler, para ver as outras teorias. Chegando, então, no capítulo 5, Bob vai voltar a tratar do que é que diferencia a norma jurídica de outros tipos de normas, que a gente pode encontrar no contexto de determinada sociedade. Ele vai apresentar um novo critério, ele chama de critério da resposta à violação. E ele volta a tratar, então, daquela questão do ser e do dever ser. Ele fala que as proposições prescritivas estão no campo do dever ser, como a gente já viu na aula passada, especialmente, e que, justamente por isso, elas estão abrindo a possibilidade para que a realidade não esteja de acordo com o que está ali sendo previsto. Então, o que é, pode ser que esteja sendo o contrário do que a norma ali está prescrevendo. Então, o campo do ser não é o que trata o direito. O direito está ali tratando do dever ser. É isso que a gente encontra nas normas jurídicas. Então, essa possibilidade de que uma norma jurídica, nesse campo do dever ser, ela não seja cumprida, ela não seja posta em prática, está, então, apresentando a existência de um ilícito. Então, o ilícito, o que é que vai ser? Vai ser essa inobservância ou a inexecução de uma norma jurídica. Ele vai representar uma ação quando a norma for imperativo negativo, ou seja, não faça isso, você não deve fazer isso. Se você fizer, ou seja, se você cometer essa ação, essa ação será caracterizada como um ilícito. justamente porque, então, vai ser um campo do ser diferente do que aquilo que a norma jurídica, no campo do dever ser, estava dizendo que deveria ter acontecido. Então, você vai estar ali cometendo um ilícito. E esse ilícito vai ser uma omissão quando a norma for imperativo positivo. Então, se a norma jurídica está prevendo que você deva fazer algo e você não faz, ou seja, você está ali omitindo, aí você também vai estar cometendo um ilícito. Então, o dever ser, a norma como sendo proposição prescritiva de comportamentos dentro de uma sociedade, ela vai abrir a possibilidade, abrir portas para que não sejam cumpridas. E aí isso vai ser a inobservância ou a inexecução de normas jurídicas e que serão representadas por ilícitos. Ele vai falar que é da diferença entre essas normas com relação às leis científicas. Na lei científica, se uma lei não é seguida, simplesmente muda-se a lei. Então, vamos ali voltar naquele exemplo da água que ferve a 100 graus Celsius. Se algum dia alguém tentar ferver a água, chegar a 100 graus Celsius e a água não ferver, então aquela lei vai deixar de ser válida. Então, a lei mesmo vai mudar. Não é o comportamento que vai ter que mudar, mas a própria lei, entendeu? E no sistema normativo, diferentemente dessa ideia científica, seria, o foco seria modificar o comportamento, mas a lei, a norma, ela continuaria existindo. O objetivo seria que essa norma continuasse ali existindo. O que teria que ser modificado é o comportamento. Então, qual que é a relação com esse critério da resposta à violação? Ele está falando que a gente pode diferenciar as normas jurídicas de outros tipos de normas com base na resposta à violação. Na lei científica, por exemplo, quando a gente viola essa lei, significa que essa lei deixou de existir, ela não está sendo mais válida. No direito, é diferente. Se alguém viola uma norma que está dentro de determinado ordenamento jurídico, aquela norma vai continuar sendo existindo dentro daquele ordenamento jurídico. Então, o que se orienta é que se mude o comportamento ou que tente se diminuir os efeitos que aquele comportamento transgressor, aquele comportamento ilícito tenha, eventualmente, ou possa vir a causar dentro da sociedade. E ele vai chamar de sanção, é muito importante esse termo, muito central para toda a compreensão do direito daqui para frente que a gente vai ter, sanção, essa vontade de modificar o comportamento. Então, a ação que é imposta para os indivíduos, para que, quando eles estão cometendo ilícitos, chama-se sanção. A gente vai ver direitinho no próximo slide. A sanção, então, ela seria exatamente essa resposta à violação. E Bob vai dizer que essa resposta à violação, ou seja, à sanção, vai servir para a gente diferenciar normas morais de normas sociais de normas jurídicas. Então, mais aí um critério da gente caracterizar as normas como sendo jurídicas quanto à sanção, ou seja, quanto à resposta à violação. ele diz que a sanção moral, ou seja, quando alguém viola uma norma moral, a sanção vai ser apenas interior. A gente até falou sobre isso no vídeo passado, que quando você viola uma norma moral, o máximo que você vai sentir como resposta é um peso na consciência, por exemplo. Então, seria apenas interior. Diferentemente da sanção social, que dá um passo a mais, ela não seria interior, seria externa. lembra aquela diferença entre autotutela e heterotutela? Então, a sanção social já seria externa, mas ainda não seria tão efetiva ou tão justa, porque ela não seria institucionalizada. Eu acho que fica muito claro o que seria nessa sanção social no contexto de violação de normas sociais, quando a gente pensa no linchamento. O problema de não ser institucionalizada é que pode ser que não seja proporcional, pode ser que não seja justa. Então, a sanção jurídica, ou seja, que está relacionada a uma resposta à violação de normas jurídicas, então, a violação de normas jurídicas responde com uma sanção jurídica. Ela seria não só externa, ou seja, seria posta em prática por outra pessoa que não, nossa própria consciência, mas ela seria, diferentemente da sanção social, institucionalizada. Então, outra pessoa, ou no caso, o Estado, colocaria em prática a sanção jurídica. E isso resolveria o problema da sanção social porque daria uma certeza de resposta, ou seja, para cada violação há uma previsão de sanção, há uma proporcionalidade, então, tem ali uma medida em que o juiz, no caso, vai poder dar uma pena, por exemplo, de dois a quatro anos. Então, ele tem ali uma medida e vai valorar de acordo com o que está sendo previsto. Então, vai ser, pelo menos deve ser proporcional. E aí, ele traz também que vai ser imparcial porque é um terceiro que estudou para aquilo e tudo e não a pessoa que violou a norma jurídica ela não vai estar à mercê de quem quer que queira fazer aquela resposta à sua violação. Essa imparcialidade a gente pode até tratar depois questionada, inclusive é um dos campos que eu estudo, tenho muito interesse desde o começo da faculdade. Será que existe mesmo essa imparcialidade? Depois a gente comenta sobre isso. Mas, de qualquer forma, já é um avanço em relação a avanço, apenas diferente, em relação à sanção social porque seria externa e institucionalizada a sanção jurídica. Então, daria sim mais segurança e teria mais chances de ser proporcional. É uma hétero tutela e é institucionalizada. Bob vai chegar, então, no final do capítulo 5 para afastar argumentos que ele chamou de não sancionistas, ou seja, argumentos que não reconhecem na sanção um elemento constitutivo do direito, como ele reconhece. Ele vai afastar os argumentos da adesão espontânea, da norma sem sanção e alguns outros argumentos, mas que aqui mesmo eu decidi focar nesses dois primeiros. O argumento da adesão espontânea diz que a sanção não é um elemento constitutivo do direito porque o direito conta com a adesão espontânea das pessoas em relação às suas normas jurídicas, aquilo que o ordenamento jurídico está prescrevendo, as pessoas vão espontaneamente seguir. E Bob fala que, na verdade, isso não é o que vem acontecendo historicamente. Vamos ler aqui esse trecho juntos. um ordenamento normativo em que não houvesse nunca necessidade de recorrer à sanção e fosse sempre seguido espontaneamente seria tão diferente dos ordenamentos históricos que costumamos chamar de jurídicos que ninguém ousaria ver ali realizada a ideia de direito. A adesão acompanha o direito, mas não caracteriza. Então, ele afasta esse argumento da adesão espontânea dizendo, olha, a gente conta sim, o direito conta sim com a adesão espontânea de maior parte das pessoas, mas a gente não pode ignorar toda uma história de direito pré-existente que existe violação. A gente não pode simplesmente ignorar, achar que todo mundo vai bonitinho ali espontaneamente aderir a toda e qualquer norma jurídica. O direito, ele vai ter que lidar com essa possibilidade, com essa abertura de porta para que haja violação a alguma norma jurídica que ele está prescrevendo. Então, Bobbitt está afastando essa teoria desse argumento da adesão espontânea, valorizando a sanção, dizendo que, olha, é preciso que a gente lide com a possibilidade de que algumas normas jurídicas não vão ser seguidas. E aí, ele valoriza, bota a importância da sanção nesse sentido. Em relação ao argumento da norma sem sanção, ele diz que algumas pessoas argumentam que, olha, existem normas com sanção, mas existem normas sem sanção. Como é que você quer colocar a sanção, então, como sendo um elemento constitutivo do direito? Ele diz, olha, a sanção como elemento constitutivo do direito, ela não está relacionada às normas singulares, mas ao ordenamento jurídico como um todo, tomado em seu conjunto. Então, o fato de uma norma em específico, singularmente tomada, analisada, não ter uma sanção que a acompanha, ou seja, ela ser só a proposição, só a prescrição, sem uma consequência caso haja alguma violação, não significa que essa norma não vai ser jurídica. Ele explica, ele diz que a sanção não tem relação com a validade no direito, ela tem relação com a justiça, por isso que ela é elemento constitutivo do direito, mas ela não está relacionada com a existência do direito, lembra da diferença entre validade, eficácia e justiça que a gente viu no vídeo passado? Então, a sanção, ela não tem relação com a validade. Quando você está analisando a norma singular, uma norma única, dentro de um ordenamento jurídico, você não vai estar vendo se ela tem sanção ou não para ela ser caracterizada como jurídica ou não, mas você vai estar vendo aqueles critérios que caracterizam a norma como sendo válido. que a gente viu na aula passada. Aquela norma não vai existir porque ela tem uma sanção. Então, a valorização da sanção dentro como elemento constitutivo do direito, do ordenamento jurídico como um todo e não especificamente de uma norma jurídica singular, ela vai ser importante e ela não vai excluir, não vai dizer que normas que não possuem sanção não são jurídicas. Então, Bob já afasta esse argumento. ele vai trazer outros argumentos também importantes, mas como eu queria que esse vídeo ficasse um pouco mais curto que o passado, eu deixei de focar nesses dois e está muito bem explicado lá no livro, então não deixem de ler, é um lembrete que eu fiz aqui várias vezes e vou fazer ainda, provavelmente, nos próximos slides, mas é isso. pessoal, então foi isso, espero que esse vídeo, apesar de mais curto que o passado, tenha sido útil para vocês, como eu disse no começo deste vídeo, o capítulo 6, que é o último capítulo do Teoria da Norma, vai ficar para o mapa mental, espero disponibilizá-lo para vocês até o final desta semana. Próxima semana nós vamos ter seminário, não encontro síncrono em forma de seminário sobre o Teoria da Norma Jurídica, todos os capítulos, então vai ser uma oportunidade, o professor Renato vai estar presente, a Arquitetória também, então vai ser uma oportunidade de a gente escutar vocês, ouvir as impressões de vocês sobre a leitura, que os vídeos também, e qualquer tipo de inquietação ou opinião mesmo, mas é isso, então acho que estes são os avisos. E ainda vamos estudar a Teoria do Ordenamento Jurídico, que é de Bobio também, depois da primeira prova, então ainda teremos muitas oportunidades para falar sobre direito, norma jurídica e etc. Então é isso, gente, se cuidem e tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.